E aí galerinha do canal, ó pessoal, acabei de efetuar um disparo aqui no viado, eu tava ali e vi ele passando, aí eu corri pra passagem dele, fiquei no chão mesmo, ele vinha pessoal, eu atirei ele lá, atrás de lá, ele veio pulando e caiu aqui ó, que beleza. E aí pessoal, ele tava aqui comendo uns bruinhos dela, ó, tava aqui pessoal, tava aqui, ele foi cair, espinhadona aí, a passagem dela aqui, ela tinha passado de manhã, ó, ou foi ontem, aí eu vi ele passando ali, eu digo, vai passar lá, aí corri, olha aí o resultado, salva aí pro meu parceiro, Snipe021 aí, do canal, tamo junto.